Novas tecnologias no combate à crise hídrica. Empresas da região buscam reduzir o consumo de água. Novas vistorias no combate à dengue. Agentes de São José dos Campos começam a visitar imóveis à procura de larvas do mosquito transmissor. Policial civil é detido por suspeita de cometer assalto em São José. E quando o sonho vira realidade, adolescente que quer ser bombeiro ajuda a salvar o homem que se afogou em Rio, de Pindamonhagaba. Estes são os destaques de hoje do Bande Cidade, que começa agora. Olá, muito boa tarde. A atividade industrial é responsável por 20% do consumo de água no Brasil. E em plena crise hídrica, empresas da região buscam economizar água. Em São José dos Campos, uma fábrica conciliou novas tecnologias com medidas simples para reduzir o consumo. E este é o tema de hoje do Rio Vivo. Todo esse setor aqui passou por uma mudança radical. Nos últimos anos, vários componentes tecnológicos dos equipamentos que produzem o herbicida, com o princípio ativo glifosato, foram trocados. Tudo para economizar água. Nós mudamos a tecnologia envolvida nessa rota de produção do glifosato. E essa economia levou a um menor consumo de energia elétrica, um menor consumo de matéria-prima, por exemplo, a água, um menor consumo de energia térmica, refletindo também num processo muito mais produtivo, portanto, com menor resíduos. A partir daí, foram surgindo outras boas ideias. E o melhor, sem custos. Na torre de resfriamento, por exemplo, que transforma a água quente em fria, foi feita uma simples mudança. Os funcionários mexeram em apenas uma válvula. Nós permitimos que houvesse uma concentração de sais no interior da torre, reduzindo a descarga de fundo de água residual. Reduzindo a descarga, reduzimos a entrada de água. No geral, reduzimos o consumo de água. O outro projeto, também bastante simples, inteligente, mas simples, com investimento zero, foi a otimização da produção de uma água especial, chamada água desmineralizada. Se você juntar os três projetos, nós estamos falando de dez dias de consumo de água potável pela cidade de São José dos Campos. E essa economia, dentro das fábricas, faz toda a diferença para o meio ambiente, já que o setor industrial consome 20% de toda a água utilizada no Brasil e no mundo. O dado é da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ainda de acordo com o órgão, a agricultura é a atividade que mais gasta água, 70%. Já o uso doméstico é responsável por 10%. É um modelo que elas estão criando devido à cobrança do uso da água. Isso começou em março de 2013, pela cobrança do uso da água. O objetivo é mostrar às pessoas a importância e o valor da água. E isso daí, além de fazer planos de economia, tentar fazer com que não só o cidadão, mas também como as empresas. E essa cobrança veio justamente nisso. Forçar as empresas a reutilizarem a água, a fazer projetos, processos dentro da empresa, envolvendo funcionários, envolvendo toda a estrutura. Segundo o ambientalista, as chuvas desse inverno já aliviaram um pouco a situação. Mas mesmo assim, não dá para descuidar da economia de água. Nós temos que ter, a partir de agora, uma noção do quê? Se nós não economizarmos, se nós não reutilizarmos, se nós não controlarmos o desperdício, nós vamos sentir. Agora eu acho que é um novo modelo que nós temos que se adequar. E o governador Geraldo Alckmin aproveitou a visita à região ontem durante a missa solene na Basílica de Aparecida para falar sobre a interligação da represa de Jaguari na bacia do Rio Paraíba do Sul com o sistema Cantareira. Segundo ele, a obra, orçada em mais de 800 milhões de reais, deve começar em 30 dias. Para ter uma ideia, a represa de Jaguari tem em torno de 1,2 bilhão de metros cúbicos de reservação. As represas do Cantareira têm 1 bilhão. Então, se nós integramos, nós dobramos a reservação. Quando chove demais, você guarda a água. Quando falta, você usa essa água. Então, esse é o bom caminho, integrar bacias hidrográficas e aumentar a capacidade de reservação. Cerca de 300 mil romeiros visitaram a Aparecida na Festa da Padroeira neste ano, de acordo com o Balanço do Santuário Nacional. No sábado, a Basílica recebeu 54.235 pessoas. No domingo, estiveram presentes no Santuário Nacional 81.401 fiéis. E ontem foi registrado o maior número, 160 mil. De acordo com a Polícia Civil, neste último final de semana, foram registrados 35 boletins de ocorrências por romeiros, a maioria por furto de objetos. E de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, foram registrados 45 acidentes na região neste feriado. 28 deles com vítimas. Uma pessoa morreu. Os motoristas cometeram 1.800 infrações. E a Polícia Rodoviária Federal informou que foram 24 acidentes na Dutra, com duas mortes e 1.096 multas foram aplicadas. Depois do intervalo, a preocupação com a dengue. São José dos Campos começa hoje a vistoriar os imóveis em busca de larvas do mosquito transmissor. Agora, uma hora e dois minutos, o Bande Cidade já volta.